Bom dia, tudo bem com você? Você gostaria de fazer parte do culto dos que beberam a mão? Seja bem-vindo para mais um compilado maravilhoso que é o compilado dos cultos. Aqui estão os cultos mais bravos que você viu neste canal. A culpa mais neste compilado. Então já deixa o like, compartilha, comenta, se inscreva, ativa o sininho das notificações ou você não fará parte do culto dos que tiram nota boa da escola e que não vão mais receber broncas das mães. Existe culto, certo? Sem mais delongas, vamos logo para o verde e vamos logo. Agora eu quero ver. Quero ver. Quero ver se ele fez o que eu mandei. Quero ver se ele arrumou a cama. Ele arrumou a cama e... A roupa não está em cima da cadeira, está guardada. Será que... Não pode ser. Não pode estar. A louça está lavada? Mas o que... O que é que está acontecendo? Olá, minha mãe. É... Chamos do culto dessa pessoa aqui. O culto dos que sempre limpa a casa. É... Somos muito poderosos neste culto, minha mãe. Você vê a cama bagunçada, você vê a sopa chocada, você vê a louça suja e não limpa? Não faz sentido. Não faz sentido. É... Sim... É isso mesmo, querida. Estamos fortes unicamente neste culto agora. É isso mesmo, minha filha. Nosso esforço vai estar tudo lotado para este culto. Ganhemos o Supremo! Ganhemos o Supremo! Foi só um sonho. Filho, já guardou a sopa que estava na ca... Roupa em cima da cadeira. Eu vou falar com ele aqui. Não, espera. Será isso mais um culto? Você fez um novo culto? Um monte de culto, mas que culto? Ah, sei lá. Os cultos dos que não guardam a roupa e deixam a roupa jogada em cima da cadeira. Eu não fiz esse culto, mas... Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não, não. Tarde demais, minha mãe. Agora eu faço parte do culto dos que não guardam a roupa e deixam tudo jogado na cadeira. Não... Isso aí é um novo culto? É sim. Não, você não, 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 não. Eu agora faço parte desse culto. Por que a gente tem que guardar as roupas? Você mais fácil guardar as roupas em cima da cadeira. Não faz sentido. Não faz sentido. Um novo culto? Você nem tem... Cultemo! É um novo culto? Ah, não. Você também não, não. Não, 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 não. Estou dentro. E digo mais, manda aqui o próximo culto que a gente tem que fazer. Pode ser qualquer coisa. O que foi que eu fiz? Teremos cultos ainda mais fortes. Culpo absoluto, além da consciência. Barulho é esse? Mas o que que tá acontecendo aqui? É assim, fi. Mas o que que é isso? Oi, Marcelo, é um novo culto? Ah, mas isso é o culto da oração brava de vó. Ah, então realmente é um culto. Aí eu tô mostrando a oração brava de vó. É assim que faz, fi? Ah, abitutututututá. Isso mesmo. Eu tô aprendendo. É, tá. Acho que esse culto tá o quê? Deixa eu ir na cozinha. Ah, vê se ele lavou a lou... Ele não lavou. Cleitinho, louça agora. É, passa depois. Louça agora. É, não dá a maior oração. E agora? Mas o quê? Ah, eu tenho outro chinelo. Oração de vó protege. E você encontrou a oração de vó? Eu ai, mo. Mas, mas como é que... Oração e segredo de vó? Vai ter volta. Vó, vamos continuar com o culto? É qual culto, fi? Ué, aquele lá? É. Oi, Marcelo, é um novo culto? Ah, mas isso é o culto da oração brava de vó. Ah, sim, é assim, minha filha. E eu tenho uma surpresa pra você? Surpresa? Sim, vem aqui. Vem, achou quem está no culto. Agora sim, filho. Eu também estou no culto. Ah, ferrou. Agora vocês dois pratica. Oi, mãe. Bom, filho. Já lavou a louça hoje? Ah, oração brava de vó. Ah, hoje não, filho. Mas o quê? Pronto. Fiz uma oração pra desfazer a oração. A maçã vai aprender direito em oração. E agora uma oração mais especial. Ah, tá. O quê? Mas o que é isso? Uma oração pra você limpar a cozinha por um mês. Orei pra isso. Mas como é que ela... Como é que ela é a oração dela mais melhor que a minha? Ah, e só tem cara de ser uma coisa. Isso mesmo. Oração de vó e segredo de mãe. Oração de vó e segredo de mãe. Vai, mamãe. Você tem que sentir, mãe. E entenderá? Demais. Até o Vitor faz parte do culto. Sim. Cavalo. Mas é estranho. Que papelão, hein? É brincadeira, hein? Vai, mãe. Tente. Tá bom. Cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Eu consegui. Seja bem-vinda. Finalmente um culto que vale fazer parte. Dança, gatinho. Dança. Cavalo. Não gosta de lavar a louça. Ah, não gosta, mas vai lavar. Não faz sentido. A gente lava, aí usa, aí depois lava de novo. É assim que tem que ser. Pense. Não, não. Não, nem pense nisso. Ah, não. Ele vai... Ele vai... Parde demais, minha mãe. Eu agora sou do culto dos que não lavam a louça. Esse culto não faz nem sentido. Irmão, qual é esse culto? É o culto dos que não lavam a louça. E aí, estão dentro. É, querida, não tem mais café não, né? É, não. E lava essa xícara. Lavar? E eu faço parte do culto. Não tem cabimento. Olha, minha gente, o que tá acontecendo? Ah, vovô, não é nada não. Já tô no culto, minha filha. Mas você nem sabe o que é. Mas os cultos vão para o céu, né? Quer saber? Tudo bem, vocês vão ver. Mãe, que tem pra comer? Sim, querida. Isso mesmo, filha. Ora, ora, ora. Eu sou do culto que não faz comida pra ninguém até lavarem a louça. A gente nem queria. Pois é, justo hoje que tem sobremesa, bolo de chocolate e sorvete. O culto dos arrependidos. Se arrependemos. Filho, já arrumou a sua cama? Cleitinho, por que você não arrumou a sua cama? O que é isso? De novo, o que é isso? E por que tá usando o nosso lençol? Somos o culto dos que não arrumam a cama depois de dormir. Ah, é? Sim, nosso lema é Não há melhor sentido em arrumar a cama se ela vai bagunçar de novo. Ah, então seguindo essa lógica, a louça vocês não vão lavar porque senão suja de novo. Isso já é outro departamento. Que outro departamento? Espere, querida. Eles têm toda razão. Eu agora faço parte deste culto. Eles têm razão, minha filha. Eu também sou membro do culto. Não faz o menor sentido. Você dorme, bagunça e depois arruma de novo. Aí dorme, bagunça e depois arruma de novo. Eu percebi que isso é desnecessauro. É desnecessauro. Esse culto faz total sentido. Ah, é por quê? Segredo de vó. Casa absurda. Nossa, agora eu compreendo. Eu entrarei para esse culto. Seja bem-vinda, minha mãe. E se você também quer fazer parte desse culto, comente quero ser do culto e fale o porquê. Ah, minha filha, toma chão tônico. Obrigada. Eu vou destruir esse culto por dentro. Hoje começa o meu plano de destruição daquele culto. Vamos o culto dos que não arrumam a cama depois de dormir. Eu vou destruir esse culto por dentro. Agora. O plano de filtração está completo. Está na hora. Hoje no culto vamos todos apreciar uma cama desarrumada após dormir. Vamos fechar os olhos e fazer essa apreciação. Sentido de vó. Mas o quê? Mas o que você está fazendo? É, olha vó. Bingo todos os dias. Vai lá. Ok. Um binguinho. Adoro um binguinho. Vou jogar um binguinho. Você pode ter se livrado dela. Mas não poderá nos derrotar juntos porque nós somos mais... Não, mãe. Vai arrumar a cama agora. E tá de castigo até tiver 31 de fevereiro. Ui, ui, ui. Haverão mais cultos. Ah, descansada, hein? O que é isso? Mas o que que é isso? Por que que está acontecendo? Olá, minha mãe. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Sermos parte do culto dessa pessoa. O culto dos que não guardam o sapato e deixam jogado pela casa. Ah não, outro culto. Pense, minha mãe. Você pega o sapato, usa, depois tira e depois guarda. Mais fácil já deixar jogado pela casa do que guardar. Não faz sentido guardar. Não faz sentido guardar. Essa explicação que não faz melhor sentido. Eles têm razão, querida. O culto poupa tempo. Perda de tempo é esse culto. Agora comecemos o ritual. Não guarde o sapato. Não guarde o sapato. Não guarde o sapato. Vocês esqueceram de uma coisa. Olha o tanto de munição. Que cheiro horrível é esse? O que está acontecendo aqui? Ah, já conheço o padrão. Sentado no sofá, lezado no pescoço. Que culto é esse? Somos o culto dos que não escovam os dentes. Misericórdia. Somos um culto poderoso. Exatamente. Você come, escova os dentes, aí come de novo, aí escova. Não faz sentido escovar, você vai comer de novo. Não faz sentido. Não faz o melhor sentido. E cadê o pai e a avó de vocês? Eles foram fracos, não suportaram. Ai, que cheiro horrível. Mas vocês... Quer saber? Tudo bem. Logo mais esse culto acaba. E por que, minha mãe? Olha pro teu irmão. O que? Ah, o meu filho caiu. Ai, 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 ai. O que? Mas como é isso? É óbvio, se não cuida dos dentes, ele cai. Não, 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 não. Meu Deus, meu filho. Não. Escovamos os dentes. Mas o que que é isso? E pode me explicar, por que que tem um monte de cabelo ali na... O que 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 é? Olá, minha mãe. Nós somos o culto dos calvos. Finalmente chegou o dia de não aceitarmos mais essa repressão. E por que que o Klebinho continua com o cabelo? Você não precisa ser um calvo para apoiar um calvo. Tá, mas como é que vocês começaram com isso? Tudo começou com o nosso pai. Mesmo usando vários shampoos anti-queta de cabelo, ele estava avançando rápido para a calvície nível 4. Ultrapassando a Vigieta e chegando quase no Saitama. Então, Claudinho, Klebinho e eu pensamos no culto. Um ato de coragem. E também de adiantamento, porque como vocês são meus filhos, uma hora a calvície vai chegar para vocês também. Vocês têm ciência do nível de isoação em que vocês estão se metendo? É por isso que somos um culto poderoso. Cavos, sonidos. Jamais serão vencidos. Ah, como é que vocês sabem que não serão... Saitama, já perdeu alguma luta? É só pensar na economia de shampoos e cortes de cabelos que não precisaremos, querida. Não vai nos afetar. Muito menos o Grêmio. Compreensível, tenha um ótimo dia. Calvo, absolvo, tudo além da consciência. Por que que é isso? Ah, não. Não, 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 não. Não me diga que esse é o culto do... Exatamente. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Bora, mulher do Bill. Para com esse Bill. Ah, não acredito que vocês fizeram um culto pro Bill. Sim, nem ele acredita. Quem? O... Bora, Bill. Por que que eu pergunto? O Bill chegou e já fez toda a diferença. Agora não é apenas Bora, Bill. Nós, Boramos também. Não faz o menor sentido. Bora, mãe do Bill. Eu não sou a mãe do Bill. Bora, 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 Bill. Eu vou botar um filho nisso. Caramba. Bora, Bill. Isso é tudo pra acabar com o culto do Bill? Sim. Eu comentei a Bora, Bill pra ele não morrer. Tarde demais. É o fim de tudo. E principalmente... Do Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Atrasemos demais. Nossa, gente. Atrasei demais. Seja bem-vindo para mais um Pod Carlos Cast Secreto. E queria pedir desculpas por essa demorona de postagem. A gente olha porque o culto do... Bora, Bill. Ele foi bem trabalhoso. Mas eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado bastante do compilado também, né, gente? O culto dos que gostaram do compilado. Comenta aí se você faz parte do culto dos que gostaram do compilado. É. É. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Me segue no Estragã também, tá bom, gente? E é isso daí. Beijão pra vocês. E compartilha os vídeos aí, gente. Ajuda aí que não está... Valeu, boa noite. E bom dia. Beleza.